então seguimos aqui são 11 horas e 6 minutos e 46 minutos e seguimos aqui nas termais nas águas termais e olha só essa água está vindo lá de cima das montanhas e ela está muito gelada né e o que as pessoas fazem a gente mergulha nessa nessa água está gelada e logo vai para essa outra água que está quente então aqui ó a gente pega e se mete aqui ó essa água aqui ó aqui tem mais escadinhas que elas são de de pedra e você aqui tá super gelada água e aqui são as termais quente então é então você se mete aqui na água gelada é o que eu vou fazer agora vamos ver vou botar aqui vamos fazer para que vocês dêem uma olhada assim então me meto lá na água gelada e depois me meto na água quente olha aí ó essa água tá geladíssima e essa daqui tá 40 30 e poucos graus olha aí é Ah, ok. 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 Ah, ok.